Lá no morão Esquerdo da poteira Onde encontrei você pra despedir Uma lembrança minha derradeira É um versinho que nele escrevi Você tem com a gente homenageando o Saldoso do Livre? Assim, ó Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu dou Se eu tirar a roça do mato Sua lavoura melhora E o mundo empacador Eu corto ele de espora E a mulher namoradeira Eu passo o couro e mando embora As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar estala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estrava Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os amores de antigamente Se estrava com o buraco na sala Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Só eu te grito cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu me sinto e lá não caio Levanto de madrugada E bebo o bingo, seu valho Choro a viola Caminheiro que lava em Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na caça branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa pele é minha mãe E o seu filho sou eu Oh, caminheiro Leva esse recato meu Oh, caminheiro Leva esse recato meu Eu sei que não tem seca Eu sei que é moralar E o seu filho É oụcira Que o seu filho